E as festas juninas são ocasiões festivas, repletas de tradições culinárias que aquecem e encantam os participantes. E entre as iguarias mais apreciadas estão os cremes e os caldos. Esse prato, eles são perfeitos para as noites mais frias de junho, oferecendo conforto e sabor. E para nos ensinar a fazer um caldo de feijão, está aqui a chefe Carolina Alves. Seja bem-vinda, querida! Tudo bom? Tudo jóia, graças a Deus! Ai, que bom! Tudo jóia! Vamos para a nossa cozinha? Vamos, vamos sim! E vamos saber dessa história do caldo. O caldo, ele realmente remete a essa coisa para aquecer mais, né? O coração, no frio. E é uma das coisas que mais se pedem nas festas juninas. Sim, sim. Caldo de frango, caldo de feijão, mocotó, né? O pessoal gosta bastante. Mocotó. Isso. Tem até um misturado. Tem, eles falam franjão, né? Franjão. É, que é o frango com feijão. Aí, ó, se você não conhece, aqui já tem o franjão, o frango com feijão. Isso. E hoje nós vamos aprender a fazer esse caldo de feijão. Ele, logicamente, tem um feijão cozido. Agora, uma coisa que, para você como chefe, que deve ser muito importante, é um feijão de qualidade. Isso, eu prefiro um feijão que, aquele que está mais marronzinho. Quando você vai comprar, você vê a diferença de um feijão para o outro, quanto mais escuro, mais escuro fica o caldo, né? E ele fica mais grosso também, por ser um feijão mais velho. Olha, então, por exemplo, eu vou optar pelo feijão carioca. Isso, feijão carioca, isso. Aí o carioquinha, aí você vai no saquinho, olha, aquele que estiver mais escurinho. Isso. Olha, que pode. É um feijão mais velho e é um feijão que vai render mais caldo, porque ele vai estar mais duro um pouco, vai ter mais amido nele, né? Então, ele vai render mais caldo e o caldo fica mais escuro. Ah, tá. Então, a teoria do galo velho é que faz um caldo grosso, é verdade? É verdade. Vale também, né? Bom, para começar a fazer esse caldo, você já trouxe ali os torresminhos já fritinhos, já... como é que fala quando ele fica assim, pipocado? Porurucado. Porurucado. Isso. Aí você vai começar fazendo, fritando o bacon, é isso? É, a primeira coisa é o bacon. Então, bora começar? Vamos começar, sim. Vamos sim, então. Aqui você já colocou um óleozinho. E liga. Alguém ligou esse fogão? Ah, gente, não ligaram o fogão. Mas enquanto ligam o fogão, vamos fazer o seguinte. Além desses caldos que você prepara, você vai trabalhar para as pessoas? Você é contratada para trabalhar num lugar assim? Ou você tem um... Não, a gente... Eu mexo com bolos, né? Hoje em dia eu faço bolo caseiro. E aí, nessa época, eu faço caldo também. Para as festas juninas, de barraquinha, eu faço para vender. Ah, tá. E aí você... Outra coisa que eu tenho visto muito nas festas juninas é bolo. Bolo, pessoal, pede bastante. Bolo de pote? É, não, e paçoca, bolo de milho, esses bolos tradicionais mesmo, né? O pé de moleque. Pé de moleque. O de amendoim, o de mandioca, né? Que é o nosso mané pelado. Também, o pessoal pede bastante. O que é que você conhece? O que é que você conhece como mané pelado aí, hein? Ué, não tá ligando, não? Ah, vou apertar e segurar. Ah, tá. Agora sim. Agora foi. Vamos colocar aqui numa temperatura média ou para um pouquinho mais quente? Não, média, por enquanto média. Vamos fritar o bacon, não vamos colocar muito quente para não... Não queimar, né? Não queimar e não estourar também, não espirrar na gente. Ah, tá. Vamos colocar o bacon. Esperar agora. Tem um fiozinho só de óleo, tá? Porque como o bacon já vai soltar bastante óleo, bastante óleo, então eu coloquei só um fiozinho só para fritar o bacon agora, tá? Fritando esse bacon, a gente vai fritar a calabresa, vamos, tira o bacon, coloca a calabresa e tira a calabresa. Aí que nós vamos bater o feijão e afogar o alho para colocar o feijão nele. E você bate esse feijão, é com água? Um pouquinho de água. Ah, tá. Tem que colocar um pouco de água, né? Porque senão ele... Eu estou curiosa o que tem ali naquele temperinho. É alho ou o que mais? Alho, cebola, pimenta de cheiro e pimenta do rei. Não coloquei sal, porque como o bacon costuma ter muito sal, a calabresa muito sal, a gente finaliza depois com um pouco de tempero de bacon. Aqueles temperos em pó, sabor bacon. Eu não sei. Né? Para ficar com mais característico ainda. Isso, isso. Festa junina, eu acho tão legal quando tem fogueira, né? Ah, é. É a fogueira, aquelas brincadeiras, né? De fazer pescaria e tudo mais. E aí você tem feito muito bolo? Sim, graças a Deus, bastante. E bolo de... Paçoca, esse mês está muito no de paçoca e no de milho. Milho com requeijão. Milho com requeijão? Nossa, deve ser maravilhoso. É, muito bom. Que tipo de requeijão? De corte ou aquele cremoso? Não, cremoso mesmo, de bisnagas. Ele mesmo. Você fez um aqui, não fez? Fiz, foi o que eu fiz aqui. Foi. É porque a gente tinha um programa na parte da manhã, agora à tarde, né? E ela vai trazer aqui para a gente, a Carolina é demais, aquele bolo. Eu me lembro, agora estou me lembrando dele. Depois para fazer o de paçoca, é uma delícia também. É? É bom, é. Como é que, é, é, você, o pessoal pode encomendar para você os bolos? Sim, sim, eu faço para venda. Qual que é o seu Instagram? É carolalvesconfeitariaartesanal. Carol Alves, confeitaria artesanal? Isso. Olha o cheirinho que já está chegando aqui, que maravilha. A gente pode só aumentar um pouquinho. Aumentou? Aqui? É aqui. Aqui. Mais. Isso. Espera aí, primeiro tem que vir aqui e aqui. Ele vai até o nove. Aí você pode voltar depois. Tá. Ainda não fizeram TV com cheiro, né? Logo, logo faz, porque eu vou te falar, viu? Cada dia que passa a tecnologia... Sei lá, acho meio difícil, né? Mas para quem é, para a tecnologia, nada é impossível. Nada é impossível. É verdade. Vou pegar um papelzinho aqui para você. Ah, tem aí. Se bem que isso aqui não esquenta, viu? Tá. Gente, vocês querem anotar os ingredientes e o modo de fazer esse caldo maravilhoso? Esse caldo de feijão? Então, olha aí. Anote aí os ingredientes e o modo de fazer. Você vai precisar de um quilo de feijão, tipo carioquinha. E como a Carolina disse, você vai escolher o que tiver mais escuro, para dar um bom caldo. 250 gramas de linguiça calabresa, defumada. De preferência, essa menorzinha, né? Porque fica mais fácil para compor. 250 gramas de bacon, uma cebola média picadinha, um maço de cebolinha picada, um maço de salsinha picada. Nossa, cheiro verde dá aquele toque especial, né? Três dentes de alho picadinho, sal a gosto, pimenta do reino também a gosto. Se você não gosta de pimenta do reino, põe. Eu gosto. É, pimenta tem que, principalmente se for servir criança, né? Tem que aí... Tem que ir com pacimônia. É, tem que... Então você tira da criança e depois você bota a pimenta no seu. A pimenta de cheiro, algumas pessoas não gostam, né? De pimenta de cheiro e tal. É. É porque pimenta de cheiro dá muito gosto. Dá. Ela é só de cheiro, né? Ela não é só cheiro. Ela não é de cheiro, né? Ela dá gosto. Aí você fica lembrando dela o dia inteiro. A pimenta de cheiro mesmo, que eu bati ali, eu tirei a semente. Ah, é a semente que dá aquela lembrança? Isso, eu tiro a semente e bato somente a casquinha verdinha dela, da pimenta. Eu não coloco semente. Olha, que interessante. Dá uma diminuída bastante no... Vamos saber. Já tá quase fritinho, né? Só deixar mais um pouquinho. E aquele lá que você trouxe, já tem tudo nele? Já. Tem tudo nele. Bacon, tem linguiçinha. E como é que eu faço o de frango? Eu cozinho o frango do jeito dos temperos que eu gostar? É, eu ferventa ele, né? Você vai ferventar ele. Eu costumo colocar um pouquinho de açafrão, pra na hora que você fizer o caldo, o frango não ficar tão branco dentro do caldo. Aí faz o temperar gosto. Cebola, alho, ferventa ele e depois desfia. Aí, depois desfiado, você vai refogar ele novamente com os temperos. Isso. Eu coloco a massa pra cozinhar, junto com o frango, antes de pôr a água. Dou uma cozinhada nela junto com o frango. Vou pingando a água. Depois que eu ponho uma quantidade maior de água, pra ele terminar de cozinhar a massa e o frango também junto, né? O que você chama de massa? Massa de milho. Ah, é de milho. Massa de milho, isso. Então, se eu comprar nessas casas de pamã e já comprar uma massa pronta, serve? Serve. É aquela mesmo. Ah, porque eu já vi gente fazendo, mas com mandioca. O pessoal coloca também. Eu coloco as duas. Ah, tá. Eu coloco a massa de mandioca e a massa de milho. E qual que fica melhor, a mandioca branca ou a amarela? Ou tanto faz? Não, tanto faz. Não altera, não, né? Não altera. Gente, vocês não sabem. O que que é bom é o pregadinho. Não é? É no pregadinho que nós vamos afogar o feijão batido, que ele já é um tempero, né? Uhum. O feijão. Por isso tem que ter o cuidado com o sal. Isso. E o bacon é sempre bom, antes de você fazer, experimentar um pedacinho dele, ver como é que tá de sal. Porque o bacon, ele solta bastante sal, né? Então, quanto... Tem cozinheiro que não gosta de experimentar, não. Já nunca vi isso. Pega só um pedacinho da carne. É. É, porque o bacon, ele realmente é salgado. Ele tem que ser, né? Ele tem que ser. Tem que ser. Pra que isso... Aqui nós só vamos tirar. Deixa eu ver. Tá vendo aí, gente? Ó, já tá fritinho. Fritar. Hoje tem quadrilha aqui em casa, viu, gente? Tem o pessoal que vem dançar aqui pra gente, mostrar como é que se dança uma quadrilha. E eu quero saber daquela quadrilha tradicional. É chuva, é olha a ponte, de quando eu era pequenininha. Faz tempo, mas era muito divertido. Vou tirar. A gente dançava nas escolas. Hoje em dia, as festas juninas são muito melhores. Muito melhores. Agora vamos fritar a calabresa. Ah, tá. A calabresa não é... O processo dela é mais rápido. É, muito mais rápido. Bem mais rápido. Ah, então você cortou uma calabresa mais fina. Isso. E mesmo porque é a mais fininha, o prato fica mais bonito, né? Fica. Se quiser, pode ainda dividir ela mais uma vez aqui no meio, pra ela ficar menorzinha. E se for aquela calabresa mais grossa, corta em quatro, que aí ela vai ficar menor, né? Hum, aí ó, rapidinho já deu a douradinha. Vou baixar um pouquinho, que eu vou pra dentro. Esse fogão é danado. É, quando ele esquenta, esquenta, né? É. O bom é que aqui, ó, não esquenta. É. E todo o óleo que foi tirado do bacon, agora também, a calabresa também tem o óleo, né? É, tem o óleo. Aí, é por isso que eu coloquei só um fiozinho pra gente começar a fritar o bacon, né? Uhum. E esse óleo aqui eu não vou nem retirar, porque deu pouco. Deu pouco. É, pra gente afogar o... O feijão. O feijão. Tá bem? Tá bem. Agora, uma coisa que é muito imprescindível em qualquer caldo é a cebola. Cebola tem que ter. Engraçado que a cebola, a gente pega na cebola, ela é água. Mas ela dá uma... ela engrossa. Ela engrossa. Pra fazer, principalmente, você vai fazer um caldo de carne, né? É imprescindível com a cebola antes, né? E depois, quando você vai colocar pra cozinhar a carne, coloca que a cebola ajuda a engrossar, né? O caldo da carne. Carol, você sabe que tem muita comida que foi criada por acidente. Como foi o brownie, como foi o panetone. E eu fiz uma coisa uma vez num estrogonofe, que foi por acidente, e ficou tão bom. Eu tinha... eu peguei uma cebola, cortei ela bem fininha no cortador, né? Aqueles fininhos, que fica quase ralado. E coloquei pra fritar e tal, bonitinho como que se deve fazer. Só que sobrou umas duas colheres. Quando eu fui colocar, não sei, acho que foi o cheiro verde que eu fui colocar no estrogonofe, aquele tanto de cebola crua foi também. E eu já tinha desligado o fogo porque era o creme de leite. Aquilo deu uma crocância no meu estrogonofe, que agora tudo quanto é caldo meu tem cebola crua, ralada. Ralada? É, o experimento uma hora, você vê o tanto que fica bom. Aqui eu já vou tirar, a gente pode desligar pra gente bater o... Ah, o feijão. O feijão. Vamos desligar um pouquinho. Tá. Quantos minutos nós temos aí, diretora? Ixi, tem tempo demais, graças a Deus. Caldo e feijão, o que mais demora mesmo é a questão de cozinhar o feijão, né? Se preparo, ele é bem rápido de fazer. Tá prontinho já? Tá prontinho, deixei tampadinho aqui. Aí agora você coloca o cheiro verde individual ou coloca aqui mesmo? Não, o cheiro verde a gente deixa individual, né? Porque não é todo mundo que gosta, né? Aham. Eu adoro. Vamos experimentar esse feijão? Vamos ver se está bom mesmo. O cheiro, perfeito. Cheiro verde. Gente, que maravilha! Eu gostei da cor, a cor ficou bem no jeito. Olha aqui, eu gosto muito de salsinha, de cheiro verde em geral. Até coentro no meio eu gosto. Esse aqui é coentro. Ah, é? É, coentro. Ah, eu gosto. Tá bom mais? Tá bom, tá ótimo. Deixa eu só ver. Já, já, vamos começar a preparar aqui para os nossos convidados, né? Vamos sair daqui, já que dançaram demais, né? Hum, eu salivando. Olha eu salivando, gente, peraí. Faz muito mais. Nossa! Que delícia! Maravilha! Você colocou mais sal? Não, só o do bacon. Nem precisou, né? Nem precisou. Não tem sal. Hum, vocês gostam do cheiro verde? Não? Perfeito! Vamos dançar mais? Vamos dançar, vamos dançar. Hum, já deu energia aqui o feijão. Hum, muito obrigada, Carolina. Muito obrigada, meu cliente, muito obrigada. Você, como sempre, nos atendendo com essa energia boa, essa comida boa. Boa! Tchau.